Oferecimento TP-Link Nefos X1 Toda linha com 20% de desconto Links na descrição Fichal.com.br Os melhores computadores do mundo Com os menores preços do Brasil Para a galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival Evolved Explode o like aí se você está gostando da série E não se esqueça de clicar no link da Nefos Isso ajuda pra caramba Eu estava indo buscar O que eu queria colocar? O portão Eu estava indo buscar a águia de De gelo Aí eu lembrei que dá para pegar Também um dragão de gelo Então Cadê o Onde que eu coloquei o negócio do dragão? Hum? Onde que eu coloquei o negócio do dragão? Está comigo? Ou está no drake? Ou está no drake? Está no drake será? Está no drake Aí eu estou levando também um negócio para domar o boss Porque vai que a gente encontra o dragão Já desmaia e já pega Já desmaia e já pega DJ Então bora para as aventuras Será que... Não, 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 não Eu ia fazer a maior cagada da minha vida E confiar No teiro E eu falo Vamos de teiro aí mesmo, cara Vamos tentar ir de teiro Aí depois a gente fica... O que está acontecendo aqui? Vamos embora Procura dragão e águia de gelo O dragão eu vi lá na praia, né? Achei que era dragão Na praia acho que eu vi um Dragão de gelo seria uma boa, hein? Não 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 Quando tem muita águia Você sabe que não tem dragão perto Pode ser que ele morreu também, né? Eu estou louco para pegar um gorilão Gorilão bolado, cara Gorilão é bicho bolado, velho Ele corre pra caramba, ele pula, ele mata tudo Vai ser alguém incomodar a gente Opa Aqui está... Primeiro, deixa ver o nível 3, 5, 5 não está ruim Não está bombom Mas não está ruim Dragão Ah Os caras são espertos, né, cara? Aí dá desvio na hora certa Na hora certa Ah, tracer Vou chamar ele de tracer, cara Ei Fica aí, flutuando assim Fica aí, fica aí Um Oh Niu, 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 niu Bom Vou fazer... usar a técnica da galera que me ensinou Falou Não! Não! É, ia funcionar se não tivesse levantado daí, cara Vai pausar não? Vai dar uma merda que tem uns lobinhos ali, cara Cedex Cedex Mandamos o Cedex para casa Cedex de verdade, hein Eita tigre Esse tigre é muito bonito, né, cara? O que é que foi isso, cara? O que é que foi isso, cara? O que é que foi isso, cara? Era uma armadura boa lá Cara Ele não fez nada para a armadura Me matou direto, cara Tigre Tigre maluco, velho O cara só chegou... Tava ali Eu vou chamar ali de Bud Spencer Bud Spencer... Ele que me deu um tapa só aí Um tapa só Pá Nã, 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 nã Nã Ah, e aquele lobo branco também? Rapaz Eu sei lá, cara Não, não, vamos no tigre Vamos no tigre O problema é que eu desmaiei ele O cara desmaiou, mas mesmo assim me deu um tapa e me mandou para a lua Você está morto Por que se a gente ficar assim? Agora não vai acabar Oh, vou pegar o lobo Oh, vou pegar o... Vou pegar o tigre, vou pegar Peraí que os do papai não olhem Hehehe, passeando Opa Esse aqui é o alfa, né? Tigre estava mais para frente, eu não estava Seu mentiroso? Por que que tu me matou assim tão rápido? Seu mentiroso? Por que que tu me matou assim tão rápido? Batendo no meu corpo, é isso? Como que tu me mandou para a lua? Ei, aquele bicho vai atacar? Falou, tigre Falta a águia que a gente veio por causa dela, né? Será que o dragão azul é rápido igual águia? Nossa, esse bicho aí corre pra caramba, velho Que que foi isso? Águia, águia Não estou vendo Não estou vendo águia Pelo menos por aqui Não estou vendo Águia do gelo Ali Será que nível alto? É, 300... Ela está melhor? Melhor que a nossa Tentar provocar ela aqui Tentar provocar ela aqui Ahá Que bagunça é essa? Ah, o lobinho Lobinho, lobinho Um dragão Ó, agora o objetivo é achar um dragão, hein? Um dragão, um dragão, um bebê, he, he, he... Dino Um dragão Um dragão Um dragão Um dragão Um bebê, he, he, he... Mais um hijo Ót prato Outra águia Um dragão Um dragão ん Um dragão Um dragão Um dragão Um dragão Ela Eu não posso fazer nada Nossa, a gente tá visal Vai pro saco, cara Ah, dragão Dragão A vingança Nunca é plena Eu vou me vingar por causa da águia alfa Agora Agora Mas ia ser agora Esses dragões aí Que ficam matando todas as águias Nossa, a águia alfa, velho Era Ia ser a águia mais rápida do universo De verdade, agora Eu vou me vingar O que é isso? Não é, matou uma águia alfa e agora a gente vai chorar O dragão é muito bolado Ih, vai dar Vai dar merda Olha a bagunça Valei Valei Vamos ver se essa águia vai ser a mais rápida Perdemos a alfa, né? Fazer o que? Fazer o que? Cara, olha o conjunto azul Azul, comprou Pegou três Comprou um, pegou três Bom, temos que Precisamos de Sela de Drake Drake O que precisa de Drake? Drake, sela Pelt Tem um pelt, não, cara? Pelt Temos Ok Sela de Drake Precisamos de Sela de Argentaves Argentaves Não, Argentaves se faz na mão, cara Que que é isso? Falta de profissionalismo Que falta de profissionalismo é essa? É... Precisa de Chitinho Fibra e Raid Raid Fibra Fazer duas Ou três Só pra deixar reservado Ok Dois Agora posso transferir E uma de E uma de Tigre Sabertooth Tigre azulinho Eita Comenda de Eu tô louco, cara Eu tô louco, eu tô louco Ok Calma aí É Mais rápido que o vermelho Fato Fato que é mais rápido que o vermelho Fato Isso aí eu não tenho dúvida Acho que o azul é São os mais rápidos Quero ver o Tigre Comparado com o Tigre Com o Alpha Tu consegue Consegue ultrapassar o Alpha Não, não consegue Não Cadê o Alpha? O Alpha tá aqui atrás Não consegue Alpha é o Alpha é o bichão mesmo, cara Não tem jeito, é isso Agora falta a águia Pra testar a Speed Águia 500 Isso aqui é mais forte Speed Não chega na velocidade Da antiga Não chega Ah, boa Com um pouco de treinamento Né Não sei A outra já nasceu rápida Sabe Esse aqui Não tá Ai, ai, ai Galera Eu não sei Será que a gente começar a andar com esse dragão aqui? Que é o mais rápido Por enquanto Que temos É, o mais rápido Vamos focar a velocidade dele Devido, ele tem bastante Agora O negócio é procurar O dragãozão Não sei se é o dragão Que a gente matou Ele Que tava lá Atrás da montanha Aqui É isso A pergunta Será que era ele? Tinha outro ali, né? Não me lembro Eu não me lembro Se tinha outro ali Vamos ver Tinha um por aqui A praça e a tranquilidade Tinha um por aqui E um lá atrás Negócio se eu achar agora Acho que o que tava por aqui Era aquele lá Eles ficam dando voltas Aí Olha lá, olha lá Ele Olha lá Ele Olha lá Ele Pera aí Pera aí Falei, cara Eu tenho memória 420 Tá valendo Não tá? Cadê? Cadê? Ele sumiu O principal é pegar ele Depois a gente faz Cronagem Pretão Bolado Vai começar com essa palhaçada Cara Ah, cara Para de palhaçada Sniper elite Aqui, cara O que é isso? Oh Oh Mas é o seguinte, cara Vou te mostrar um sistema novo Nunca participou desse negócio? Nunca? Não, não conhece? Toma aí Falou Agora tem que achar meu dragãozinho Dragãozinho E eu não coloquei teleporte Caraca, hein Não coloquei rastreador nele Tu não vai fazer isso, né Escorpião Tu não vai mexer com o dragão Beleza Tá, beleza Vamos chamar ele de Voltar para casa Veja bem Esse aqui é o dragão de verdade Olha o tamanho dele Aí, esse aqui vai ser 600 mil amigo Kill zero Pulado O cara parece dourado Sei lá, cara Ó, temos que fazer agora a cela dele, né Dragon Dragon Settle Todo hex Dragon Falta pelt pra caramba E pérola Pérola A gente é pego Ah, tá tudo no Tá tudo no No tubarão Bom Eu vou precisar de pelt mesmo Tá tudo no Uh oh What the fuck What the fuck galera Onde que foi isso Onde que foi isso Não, não, não Peraí, 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 peraí Peraí galera, peraí Não, 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 meu amigo Não, 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 não Puxa uma Claudia Ah Esqueletinho Maldito Maldito Esqueletinho Malditinho Esqueletinho Malditinho Senhoras e senhores Lavada Lavada Ah Beleza Peraí na Claudia Cara, só puxei Vem cá na Claudia Temos um problema aqui Ok Qual o problema Esse aqui Esse miserável aí Que matou um monte de bichos nossos Quase matou o seu pai Quase matou o seu pai Como que chama You die Quase É bom Ah, 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 ah Ah Cara, satisfação mesmo Tu vai conseguir sentir uma satisfação Velho Quando tu tem um bicho desses aí Tu não tem mais medo de andar no mapa Ah Quem vai te enfrentar Só me fala Esse bicho deve ter pelt, né Não tem Opa Morreu já? Tem Só 400 Eles vamos matar os mamutes Ah, Guia Tu tá falando sério? Eu mordo em cima Ela morde também em cima, hein Fica voando aí Achando que tu vai escapar Tal Ela te dá uma mordida E tu já era Esse aí Raça Gigantosaurus Por que que não pegou Tão Muita pelt, cara É bizarro, né Matei uns elefantes aí, cara Beleza Agora GG, cara Dá pra voltar pra casa Vamos casa Dá licença, dragãozinho Até o dragão parece E aí, tio Zero Tu zopei E aí, tio Zero Dá licença, o Drake Falso Não é falso, né Ele tem o poder do Eu clonezinho Cara A melhor coisa que a gente fez É clonar, hein É clonar Melhor coisa que a gente fez Tem a na cloud Aqui na Que que a gente ganhou aqui Raptor Apex Raptor Como assim, cara? A gente não tem Raptor Eita Que que tá mexendo com o dragão Que que bateu no dragão Tem algum bicho maluco Que mexeu com o dragão, cara Meu amigo Bom Tá na hora de acertar as contas Com o tio Zero Aí, tio Zero O que que tá faltando, cara? As pérolas Cara, onde que eu coloquei as pérolas, velho? Ah, então Eu fui lá buscar E não busquei Eu fui buscar lá E não busquei, galera Tava indo buscar Até o momento que a gente encontrou Esqueletinho Esqueletinho Que fez massacre na nossa base E tava lá felizão Eu sou mestre deste mapa Eu sou mestre do mapa Eu sou mestre do mapa Não, certinho Trezentos e pouco, cara Certinho, cara Eu sou mestre do mapa Eu sou mestre do mapa Do mapa Toma É, mas o Rex Esqueleto Deve ser bolado Deve dar um absurdo O Rex Esqueleto, né? Não vamos Não vamos também viajar Não vamos viajar Se esse é rápido Eu já tava dando dano pra caramba Imagina o Rex bolado Esse aqui Pra não errar É o dragão mesmo Bota a skin Titan 1 É, eu vou botar Vou botar a skin Titan 1 Depois Só vou colocar a cela No tio Zero Aqui Tio Zero Zero É, como? Cadê tio Zero? Oh, oh, oh Vai, tio Zero Como que é? Como que é? Oh Ah, o nosso novo Vencedor Da velocidade No ar Esse aqui atravessa o mapa Em dois segundos, cara Vai ser mentira Um minuto Quero testar ele Meu amigo É muito overpower, cara Não, é muito overpower, cara Não, não, não Não dá pra sair com esse bicho aqui Não, galera Qual foi, Alva? Não, cara, não Não, não, ele é rápido Ó, a velocidade dele É rápido pra caramba, é forte pra caramba Não, cara É muito overpower, é boss também, né, cara Não vamos viajar, né Mas é isso aí, galera Vídeo meio longo, mas A aventura valeu a pena Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like Clica no link da Nefos, isso ajuda pra caramba A gente se vê no próximo vídeo Abraço e seja feliz Tchau 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 Tchau